A agenda de 100 dias da CVM é dividida em três frentes, executiva, regulatória sancionadora e desenvolvimentista. A agenda executiva é baseada em três pilares, financiamento, pessoas e tecnologia. Nela são apresentadas as iniciativas que buscam tornar a CVM mais moderna, forte, dinâmica e sustentável, promovendo maior transparência das ações da CVM ao mercado e à sociedade. Assim, a autarquia demonstra o seu compromisso de desenvolver um mercado de capitais íntegro, eficiente e fortalecido, colaborando para o crescimento e desenvolvimento do país. No pilar financiamento, foram obtidos resultados que promoverão mais robustez orçamental. para a CVM, fortalecendo equipes técnicas e o trabalho de supervisão, fiscalização, normatização e sanção da autarquia, todas estratégicas e fundamentais para o desenvolvimento do mercado de capitais. No pilar pessoas, foram alcançadas conquistas que vão proporcionar ao time da CVM mais valorização e reforço para os trabalhos. No pilar tecnologia, iniciativas para reforço e modernização da infraestrutura tecnológica da CVM foram implementadas, possibilitando maior agilidade em tarefas das áreas técnicas, capacitações e segurança da informação. A agenda regulatória sancionadora é destinada a projetos normativos e de inovação para o mercado de capitais e para a atuação estratégica da CVM. E a agenda desenvolvimentista lança a ideia do Open Capital Markets, projetando um mercado de capitais cada vez mais dinâmico e democrático. Confira as iniciativas já conquistadas e aquelas que estão em andamento. Nosso compromisso com a transparência e o desenvolvimento é o que nos move. Somos a Comissão de Valores Mobiliários e desenvolver com eficiência e integridade é a nossa regra Número 1.